Olá pessoal, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sertão Animal Como vocês estão vendo aí, estou com dois porquinhos da ilha aqui dentro Mas não é esse daqui que eu vou querer mostrar a vocês não É, um porquinho da ilha é muito raro de se ver Assim, raro por quê, né? Ah, é raro, não é raro, não é raro, não é raro, raro não Mas é um porquinho difícil de se ver para quem cria Acho que muitos criadores poucos têm desse porquinho da ilha Eu vou mostrar a vocês aqui agora Vou tentar pegar aqui eles Vou colocar esses dois aqui por enquanto Mas vou pegar os outros aqui, vou pegar logo um pretinho E um marronzinho também, que é bem difícil de ter eles Deixa eu pegar aqui, viu? Olha, tem esse Tem esse aqui, olha Marronzinho, da cor de um pré-á Que também é pouco de ter eles É difícil sair assim Vou pegar aqui o outro É, rapaz, é um brabo, viu? São brabo, viu? Esses daqui, olha E outro pretinho aqui, olha Pretinho É bem difícil de ter essas racinhas aqui assim, olha Esse vermelhinho E esse pretinho aqui, olha Os que saem mais Esses daqui assim, olha Sai colorido, olha Preto, ou vermelho Ou branco Ou assim, olha Cinzentado com branco Olha Os olhinhos vermelhos Esse aqui tem um pouquinho do olho vermelho Que pegou um pouquinho da raça do pai Olha Mas é a raça mais rara de sair Essas daqui, as cores Preto com vermelho Preto com branco Esse aqui é muito difícil de sair Essa cor aqui, olha Tá bichinho brabo Calma, rapaz Deixa eu mostrar você aqui pro povo Aí, olha Ele vermelhinho É bem difícil de ter Agora eu vou pegar aqui pra vocês verem Uma raça que é bem difícil Raça não, né? Que a raça dele é tudo inglesa Mas é a cor dele que é bem rara de ter Pra quem cria assim É essa aqui, olha Essa cor aqui, olha Vocês estão vendo direitinho aí, olha Olhos vermelhos Ele é branco Tipo com uma listrinha mais escurinha Um pouquinho do branco Tipo um cinza Só que um cinza bem clarinho, olha Deixa eu pegar aqui o outro Aqui o outro, galera Olha Como é bonita a cor dele Eu falo raça rara Raça não, é a cor Então eu falo raça Eu falo uma cor rara Porque poucos tem esse porquinho aqui, olha Nessa cor aqui, olha Olha a corzinha que é mais bonita É um branquinho com cinza Esse aqui É o contrário do outro Eles são os irmãos, os dois Mas são bravos Não ficam quietos não Deixa eu tentar segurar Se fica quieto, rapaz Ó Essa parte é branca E essa aqui é cinza Essa parte é branca E essa é cinza E essa parte é branca E essa é cinza É um completo outro Pode vocês ver aí É tipo aquelas bandeiras Tem uma parte Uma parte de uma cor No meio de outra E a outra parte da mesma cor Da outra Aí eles se completam aí Aí vocês estão vendo aí No momento eu estou com Seis filhotes de porquinho Seis não, cinco Seis, é Seis Seis filhotes de porquinho da Índia Era para mim estar com mais Mas felizmente morreram um bocado Eles morreram na hora do parto Porque aqui na minha região Teve um tempo de chuva Que deu um turrão tão forte Que era a efêmeras que eu tenho Se assustaram Aí perderam a cria Todas perderam a cria Eu fiquei Quatro meses sem ela Sem ela ser filhote Aí vim até agora Nesse tempo Aí foi quatro meses Sem ter filhote Aí agora que eu vim gravar vídeo Com eles Com filhotinho Que eu nunca mais gravei Me cismada ainda Filhotinho Que é tudo brabo Tem costume de eu estar Pegando eles direto Olha, é bem bonitinho Tem o pretinho O pretinho O marronzinho E esses dois aqui Que é bem bonitinho Eu achei muito massa A cor dele É uma cor diferente Nunca tive um pouquinho Daí Dessa cor aqui Olha aí galera Se você que não é inscrito No canal aí Se inscreve Dessa força aí Ative o sininho E deixa o like no vídeo Para fortalecer Compartilha aí Que vai ajudar bastante Galera Olha o macho ali Olha o pai deles Outras fêmeas Que estão comendo aqui Tem a mais velha Que eu tenho Que é essa Que é a mãe de todas Olha Que lindo É um porquê Que eu nunca tive Bicho Essa cor aqui É muito bonito Oxa Olha Tive esse aqui também Que parece um pré-azê Marronzinho Marronzinho E esse pretinho aqui É uma fêmea Esse daqui É um casal Aquele Aquela é fêmea Esse é macho Esse é macho E esse é fêmea Esse pretinho é fêmea Então são Tem três machos E duas fêmeas Só aqui E aqui Das grandes Já que já são Já são adultas São cinco fêmeas Essa é fêmea Essa é fêmea Aquela é fêmea Aquela estrela ali é fêmea E o macho é aquele Que está deitado ali Que é o pai deles Mas por incrível que pareça Ele é preto A mãe dos dois branquinhos É aquela ali E nasceram assim Os olhos vermelhos Por isso que eu digo Que é raro De ter um bichinho assim Eu achei muito raro Porque é o pai preto A mãe pintada A cor da mãe E nasceram branco Com os olhos vermelhos Não sei como Mas é isso aí Se assistiu até aqui Obrigado Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com os amigos Forte abraço para todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo